Num futuro mais ou menos próximo, eu vou fazer um vídeo apresentando pra vocês aqui o SPIN, que é um evento de game independente que rola aqui em São Paulo, que é bastante legal. E aí eu já fui em algumas edições desse evento e consegui bater um papo muito legal com o pessoal lá. Consequentemente, entrevistei algumas pessoas. E nesse vídeo aqui eu vou apresentar pra vocês a Marione, que é uma moça que é QA Tester. Basicamente ela testa jogos. É uma profissão que muita gente não sabe que existe, sabe? E ela é extremamente fundamental pra você ter um desenvolvimento legal, sem bug, conseguir lançar bem o jogo. Então basicamente eu vou deixar com vocês aí a Marione. O vídeo tá meio sem introdução nem nada, porque eu gravei no meio do evento. Então a qualidade vai estar até um pouquinho meio zoada, mas se vocês soubessem o tanto de barulho que tem lá, vocês iam entender que a qualidade de captação tá bem legal. Bem, então eu deixo vocês aí com a Marione. Ela foi QA Tester do jogo No Heroes Here, que tô deixando aí de background também. Tô passando com os trilhos pra vocês darem uma olhada. E é sempre bom mostrar pras pessoas um pouquinho mais os bustdores do desenvolvimento indie. Eu trabalho pra eles como QA Tester. É um jeito chique de falar que eu testo bugs. E também eu faço testes de balanceamentos. Pra poder ver se o jogo tá com uma progressão bem feita. Eu vou dizer meu dia a dia. A gente chega e tem sempre uma build nova do jogo. E aí tem os testes que a gente tem que validar. E aí também a gente tem que jogar pra encontrar novos bugs. E aí a gente tem que consertar. E repete isso todo dia. Todo dia a gente tem que reportar os bugs que a gente vê. E validar os que já foram consertados. Então assim... Resumindo, eu jogo o jogo todo dia. Sim, todas as horas do que eu faço eu tô jogando. Acho que agora eu já tenho mais de 100 horas. Acho que bem mais do que 100 horas de jogo. É, já terminei o jogo várias vezes, né? Não, imagina, 100 horas. Sim, é. Em todas as modalidades possíveis. Porque o jogo tem pra 1, pra 2, pra 3 e pra 4 pessoas. Então eu já terminei nas 4 versões. É um trabalho cansativo. As pessoas acham que é super legal. Ah, você joga todo dia. Mas não é tão legal assim, às vezes. É incrível que até agora eu não joiei do jogo. Então assim... É, bom sinal. É um bom sinal, exatamente. Porque depende... É uma coisa que varia muito. Depende de quem você joga, entendeu? Depende de quem você joga, o jogo muda muito, entendeu? Você pode jogar com alguém que nunca jogou. Alguém que é muito bom. Ou joga sozinho. E aí você tem experiências diferentes. Então isso meio que faz a jogabilidade ficar um pouco maior. Então isso que não fez não me enjoar tanto, assim. Mas eu tô lá ainda. O jogo já lançou dia 3, de outubro. E a gente tá trabalhando nos bugs que os jogadores estão encontrando agora. Pra poder deixar o jogo tinindo, entendeu? Eu sempre fiz meio que piada, assim, com a galera que testa o jogo da Bethesda. Porque tem muito bug. Normalmente são jogos muito grandes. Só que eu sempre gosto de falar. Não, gente. Se tem uma... Dei uma colher de chá. Porque o cara tem que bater em cada fucking pedra. Com cada fucking espada, sabe? Pra poder testar. Ver se tá... É mais ou menos isso mesmo, né? É incrível o número de coisas que acontecem que eu fico... Cara, como que eu não vi isso? Porque eu já fiz... Eu fiz de tudo pra quebrar o jogo. Eu fiz de tudo. Todos os tipos de fluxos de tela possíveis. Pra poder encontrar todo tipo de bug possível. Texto errado. Tudo. E os caras ainda acham coisa pra... Que deu errado. Que passou. Então, tipo... Isso é meio complicado de falar. Mas, assim... É que eu não... Essa não é a minha área, exatamente, né? Eu trabalho com isso agora. Mas isso é muito... Assim, eu falo pra qualquer pessoa que tá começando na área. Que eu acho que é uma experiência muito boa. Principalmente se você é programador. Porque você vai ver que tem muita coisa... Que, assim... É difícil de fazer. Principalmente porque é difícil de fazer, entendeu? A gente vê muita gente... Muitos jogadores falando... Ah, por que não tem isso? Por que não tem aquilo? Assim, eu era uma dessas. E agora eu entendo. Por que não tem, entendeu? Porque é muito difícil de fazer. A programação não é tão simples assim. E tem muitas variáveis. Assim, de erro que pode dar merda. E aí... É complicado. Mas tem que decidir se você quer fazer um jogo... Sem bug ou um jogo Bethesda, entendeu? É bastante isso. Certo. É excelente ficar sabendo desse tipo de ponto de vista. Que até mostra, assim, uma realidade pra outras pessoas. Mas a gente nem sabe que essa profissão existe. E eu acho sensacional. Então, obrigado por eu dar o seu relato aqui. Oh! Oh! Tchau, tchau.